Eu sou Álvaro Costa e vou ser o vosso artista de variedades deste ano. Bom, apresentar um TEDx não é muito diferente de apresentar um evento, seja ele prémios, festas, um festival, eu já fiz isso várias vezes, apresentei os prémios Blitz, apresentei ainda recentemente a gala do Doro Film Harvest, apresentei também o Fantasport, entre outros, dezenas, milhares de eventos, já que eu já tenho a idade um bocadinho avançada. Portanto, a filosofia é basicamente a mesma, que é procurar interagir com a audiência, criar alguma empatia, para divertir as pessoas, para dizer uns parados, que é sempre útil, e ao mesmo tempo, considero que o melhor improviso é aquele que está preparado. Vocês vão pensar que daqui a pouco, de repente, vem-me à cabeça e diz-se assim, uma laracha qualquer, não, tudo isso, está mais ou menos aqui, se fosse me chamar a tua cama, por exemplo, o que é que é isto? São as minhas notas, pode mostrar mais ou menos. Tudo aqui são as coisas que eu andei a escrever durante esta semana, isto é, há um ponto de partida que está aqui, é partida deste ponto de partida, e vou inventar, criar, consoante o que me vier à cabeça. Aí sim, agora, há uma base. Portanto, um TEDx não é muito diferente de um evento desse estilo, vai ter o mesmo time, o mesmo ritmo, e não se esqueça de uma coisa, um TEDx tem um tempo específico para os oradores de 18 minutos. Para mim, há volta de dois, mais ou menos, consoante a... É como a mudança atual, é como a mudança nos festivais, portanto, vou-me dar indicações, se posso continuar, se devo acabar, se devo continuar. Resumindo, um TEDx não é muito diferente de um evento, tem problemas de normas, ritmo, mesmo filme. E eu gosto de TEDx no sentido em que te permitem, de uma forma direta e objetiva, olhar para o mundo. Tens contato com pessoas que nunca ouvires, pessoas que estão em Nova Iorque, ou estão na China, ou estão em Nova Iorque, 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 ou estão em Marte, ou em Saturno. E, no fundo, TEDx representa um pouco a nossa ligação ideológica e digital do mundo de hoje. Eu, tu, os teus colegas, toda a gente, todos nós hoje fazemos parte do mesmo café de bairro, através da tecnologia. E o TEDx tem essa ligação, é um produto da tecnologia atual, mas com conteúdo e com capacidade de comunicação e de partilha de conhecimento. Ah, pai, como diz aqui o TEDx Matosinhos, é uma navegação à bolina, é um zig-zag, onde é que a gente vai parar, sei lá, comparado ao céu ou todos os infernos. Eu já estou mais perto do inferno do céu. Viva o TEDx, Santo Tévo, Viva Viva!